E aí a gente montava tudo coberto de mato é o lugar que onde eu nasci não criei E aí ó o mato É uma roça que o pai plantou mas não teve futuro, não fugiu Ó Essa é a paisagem aqui do sertão véi Aí a casinha que eu nasci e me criei tá vendo? Não tá? Ela pegava bem dali ó Vinha, 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 vinha Só sobrou e salei Ali você vê que ainda tem um pedaço de pau em pé na cara dela Tudo se acaba né Só resta o pé de coitê Tem muito mais de 50 anos esse pé de coitê Olha como ela tá Vivo e forte, bem verdinho Os pé de coitê já moveu já É o garoba O pé de ninguo ainda continua ali de pé ó É, sempre que eu venho, eu venho aqui Só pra recordar um pouco né, passado Olha o pé de coitê ainda tá Olha o pé de ninguo ainda tá Firme e forte E a casinha já só restou isso aí ó De taipa A casinha já é que meu avô ainda fez Só que foi feito pelo meu avô A casinha já é com mais de 50 anos Perfeito Acho que tem muito mais O pé tá com 60 E o pé nasceu e criou isso aqui nessa casinha Tem muito mais de 60 anos E eu nasci e me criei aqui também Aí Só que resta Só que resta É no mato Paira do nosso E só isso aqui Olha Tem um churinho aqui ó Arralar aqui, Shalean Que era a sala Isso aqui era meu quarto Sei tu 8 anos de idade eu tô indo dormir aqui é esse mesmo né o cimento ainda o cimento queimado tá ela tudo cimentado essa parte tá aqui ó Então que foda a água, tô comenta Isso aí Tem passa, né? A pessoa se acaba Tudo se acaba Curta, compartilha, galera Pequeno vídeo aí Acho que já deve ter vídeo Aqui desse sítio Pequeno vídeo aí diferente pra vocês, beleza? Sítio Poço Redondo Meu sítio O lugar que eu nasci e me criei O lugar que eu nasci e me criei